Muito bem, recomeça aí, depois da paralisação técnica, o Botafogo vai empatando 0x0 com o time do Arsenal na final do campeonato anilense versão 2022 Muito bem, vamos lá, vamos ver aqui como é que é Aê galera, todos vocês aí, um grande abraço, obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estamos aqui nos acompanhando Botafogo e Arsenal aqui no estádio Jordano Mochel, final aqui do campeonato anilense versão 2022 Corta a defesa da equipe do time do Botafogo na confusão, vai se recuperar de bicicleta, vai se recuperar o Botafogo E a bola não sai aqui do meio de campo entre o Botafogo e a disputa aqui está acirrada mesmo com as duas equipes Mesmo jogando certo é a equipe do time do Botafogo Muito bem, e o placar continua aqui em 0x0 aí para a equipe do time do Arsenal e Botafogo 0x0 Aí falta em favor da equipe do time do Botafogo Aí falta aí a equipe do Botafogo Então vamos lá galera, todos vocês aí, um grande abraço Obrigado aí pela audiência de todos vocês que sempre estão aqui nos acompanhando Abre mais Robert, abre mais Robert Muito bem, vamos lá Abre mais, abre mais, abre, abre Abre por 0x0 para cá e a grande final aqui do campeonato, né meu, do campeonato Isso machucou aí o jogador do time do Botafogo 0x0 aqui é o placar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Todos vocês aí, um grande abraço Obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estão aqui nos acompanhando Eu sou a Cisarau e leva até para o seu melhor do esporte Amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão Vamos lá 0x0 para cá, falta aqui para o time do Arsenal É o Arsenal que vai cobrar essa falta Fala condicionada, corre agora o árbitro Hélio Domingos É o Arsenal, auxiliado aí pelo Luís Carlos e também pelo John Gleisson É a arbitragem desse jogo que envolve o Botafogo e a Senal na final do campeonato onde ele ensina Muito bem E os torcedores aqui que vocês estão vendo, ó, lotado aqui os setores de Muito bem, vamos lá Lateral aí para a equipe do time do Botafogo Muito bem A todos vocês aí, um grande abraço Obrigado pela audiência de vocês que sempre estão nos acompanhando O time do Botafogo Tá fora lateral em favor da equipe do time do Arsenal Tá cobrado É impedimento para a equipe Impedimento aí do ataque do time do Arsenal E 0x0 para cá O time do Botafogo O time do Botafogo Composta a bola O time do Botafogo O time do Botafogo O time do Botafogo Cadê bola, porra? Vamos lá Aí a todos vocês aí, galera Um grande abraço Obrigado aí pela audiência de todos vocês Que sempre estão nos acompanhando 0x0 para cá Botafogo Botafogo e Arsenal Pela final do campeonato do Bandilense Ó, o ano passado o Botafogo perdeu, né? Novamente perdeu para a equipe do Raspe É isso Nascente perdeu o campeonato Este ano briga de novo aí Para tentar buscar, né? Vocês viram da prevenção aí dos técnicos aí Tanto do time do Botafogo Do Arsenal Como é que eles querem isso? Vamos lá, para fora Escanteio Escanteio a favor da equipe do time Para o time do Botafogo No seu setor esquerdo Vamos lá, galera Todos vocês aí Um grande abraço Obrigado aí pela audiência De todos vocês que sempre estão Nos acompanhando Olha lá Aqui vai bater É no... Muito bem Ganha na dividida O bate para fora O goleiro Ronaldo Da equipe da equipe da Sinal Sem machucos Da equipe da equipe da Sinal E aí E aí E aí E aí Muito bem A bola já reposta Para o time do Arsenal Vamos lá Vamos lá galera Um grande abraço Obrigado aí pelo Falta Falta aí para o Botafogo Muito bem Vamos lá Antigo do Botafogo novamente Joga a bola para o ataque Corta o Arsenal novamente Zero a zero para cá Já é o primeiro tempo ainda A qualidade é para o goleiro Ronaldo Da equipe do time do Arsenal Muito bem galera A todos vocês aí Um grande abraço Obrigado aí pela audiência A vocês estão acompanhando Zero a zero para cá Entre a equipe do time do Arsenal E a equipe também do time do Botafogo É o final do campeonato Unilense versão 2022 Fechando aí a temporada do ano 2022 Hoje é dezembro Dia 11 Hoje é dia 11 de dezembro do ano 2022 Estamos aqui no estádio Giordano e Monchel Aqui no Anil Muito bem galera A todos vocês aí Um grande abraço Obrigado aí pela audiência E todos vocês que estão acompanhando Muito bem Vamos lá Volta aí para a defesa Para o time do Botafogo Porta a defesa Da equipe do Arsenal Joga para fora Lateral para a equipe Do time do Botafogo Vamos lá O Arsenal aí Que eu posso dar bola Falta para a equipe do time do Arsenal Falta perigosa hein Uma falta perigosa aí Muito bem Falta com a equipe do time do Arsenal Falta com a equipe do Arsenal Muito bem Falta 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 E então Escre Tages Eu estou contando Para o time do Arsenal Está com a equipe do Arsenal Está com 30 minutos de jogo Faltam 15 minutos para terminar 0x0 a placar Tome, tome, tome Muito bem Olha a bala do Botafogo Aí o Botafogo vai aí que eu posto a bola Agora com esse setor, falta Falta aí E a galera toda chia, barbaridade, hein E a galera, o banco do time do Arsenal, um chia, barbaridade Mas é falta Muito bem Vamos lá galera Tudo bem, você é que está falando grosso, hein Pela falta, o favor da equipe do time do Botafogo Cobram para o seu setor direito de ataque Com a qualidade aí para o Grêmio Ronaldo da equipe do Arsenal Que já bota a bola para frente Ah vai o Arsenal agora Se o setor do lado direito Muito bem, olha a Marquinhos Tentando fazer esse oporte pelo setor De armação jogada agora Mas pega Tentou fazer não sei o que Recupera o time do Botafogo Mas joga, passa mal, passa errado Recupera o time do Arsenal Tranquilidade, bate firme Defende aí o goleiro da equipe do time do Botafogo Zero a zero É o placar esse primeiro tempo É isso, é isso, caralho A todos vocês que nos acompanham Um grande abraço galera Não se esqueça de se inscrever No nosso canal do Youtube, viu Vamos junto Olha todo dia Às 11h30 do nosso canal do Youtube Ao vivo Resenha esportiva Sobre tudo que acontece Nesse mundo do futebol amador Lá vai aí a equipe do time do Arsenal E é esse canteio aí Para a equipe do time do Botafogo Vamos lá Sai de fora Sai de fora Sai de fora Muito bem, tá 0x0 o placar E o Botafogo tá se defendendo Com um ataque perigoso aí do time do Arsenal Pra fora lateral para a equipe do time do Botafogo Volta aí para a equipe do Botafogo Acusa o senhor Hélio Domingos É o central desse jogo Auxiliado pelo Carlos e também pelo John Clayson Muito bem galera, olha aí os torcedores Olha como é que tá aí as arquibancadas Aqui do estádio de Jordano Mochel Um grande público, hein Vamos lá, olha aí Volta o gol da equipe do time do Botafogo Pelo seu setor esquerdo de ataque Muito bem 0x0 pra cá nessa grande final do campeonato Aqui do Anil Encerrando aí a temporada do ano 2022 Tranquilido aí O goleiro da equipe do time O goleiro Ronaldo da equipe do time do Arsenal Acabou a Senão aí agora, a proposta da bola Não alcança Era um lance perigoso, ele não alcançou Ele não alcançou a bola Não alcança um pouco, hein Muito bem, aí na dividida de bola Ganha a equipe do time do Arsenal Que devolve para o goleiro Ronaldo Volvendo aí, ele ia bota a bola pra frente Mas muito forte E a bola sai pela lateral Que é a favor, hein Para o time do Botafogo e termina Termina aí o primeiro tempo 0x0 Foi o pra cá desse jogo